Bom, agora a gente vai dar o início ao terceiro painel do dia, onde nós vamos falar sobre grandes volumes de usuários. Ou seja, vai ser uma discussão importantíssima para as empresas que lidam com uma quantidade enorme de clientes e também de diversidade. A gente já falou um pouquinho sobre isso no painel anterior, mas agora é um tema específico, então vai dar para aprofundar bastante aí. E dessa vez, quem vai ser a mediadora é a Fernanda Nascimento. Ela é fundadora e diretora de planejamento e estratégia da StratLab. E, aliás, ela foi uma das colaboradoras do nosso informativo sobre Customer Experience. Só um parênteses aqui, a gente tem falado bastante desse informativo e pode ser que alguns de vocês ainda não tenham acessado esse material. É um material que trouxe já muitas discussões sobre o Customer Experience e a personalização nessa jornada do cliente. E onde aqui, hoje nós estamos ampliando essa discussão, mas vale muito a pena ler esse conteúdo, guardar com vocês para ter novos insights. Então, vocês podem baixar esse conteúdo aqui na nossa plataforma ou também através do site da Cantarinho Brasileiro. Ele está disponível lá, tá legal? Então, agora, voltando ao painel, eu chamo a Fernanda. Fernanda, bem-vinda. E vamos dar início ao painel O Desafio do Grande Volume de Usuários. É com você. Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia, Ana. Obrigada por estar organizando todos os painéis aqui, já que falou brilhantemente no painel anterior. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que o tema que a gente está trazendo, a gente estava comentando há pouco, que ele tem se tornado cada vez mais relevante, né? Se a gente há algum tempo falava de experiência do cliente, como, olha, vou colocar aqui na minha empresa, vou cuidar do CX aqui na minha empresa, porque o Borde está me falando que isso é importante, a diretoria lá fora está pedindo para a gente implementar. Hoje a gente já sabe que é mandatório, né? Tem um cliente, a gente tem um cliente que finalmente conhece seu poder, faz uso desse poder e durante a pandemia nos deu claras mostras do que ele quer daqui para frente, que seja feita a sua vontade, né? Deixar um mundo em que B2B e B2C se fundem, a gente já não sabe mais onde a gente a gente atua e a gente espera tudo, o tempo todo. A gente começa físico, termina digital, começa digital, termina físico e as marcas, se elas não investiram em transição digital, elas estão perdendo oportunidades, né? Em progressão geométrica, né? Bom, o tempo, ele, acho que ele não só acelerou, né? Mas a gente já não tem mais certeza se a gente tem o tempo como aliado, ele está custando dinheiro, né? Será que dá tempo para se adaptar? Para essa reflexão, olha, eu convido aqui para o nosso painel a Joyce Pereira, Head de Operações da Bits e o Alexandre Matins, diretor de CX da Atento. Sejam super bem-vindos. Ó, vou contar para vocês que a gente está prometendo uma discussão muito rica aqui, eu já só nos bastidores já estava aprendendo com eles. Bem-vinda, Joyce, bem-vindo, Alexandre. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite também. Bom, é muito bom ter vocês. Olha, o que eu trouxe aqui para a gente começar, esquentar esse papo, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Dá tempo ainda da gente se adaptar? Porque, olha, mesmo depois de dois anos de pandemia, eu fui fazer outro dia um talk com um monte de CEOs e aí a pessoa que estava organizando o evento falou assim, olha, para alguns deles, acho que para 80% deles, essa coisa de CX não vai fazer muito sentido. Talvez daqui um ano você possa voltar e falar desse tema novamente. E aí eu pensei assim comigo, né? Alto. Talvez daqui um ano eles não estejam mais aqui para contar essa história. Gente, e aí? Temos tempo, né? Como que a gente pode avaliar se as nossas empresas já começaram, estão no meio do processo? Onde é que a gente tá, né? Para que a gente possa ter uma trilha segura nesse processo de experiência. Joyce, me conta, qual que é a sua visão sobre esse tempo e onde, como a gente avalia o nosso ponto? Isso. É, eu acho que a pandemia, né, Fernanda, nos ajudou bastante a entender, né, em que ponto a gente está, né, nesse momento. Eu aqui, acho que, né, como rede de operações do Bits, mas dentro de um grupo Bradesco, então acho que isso me dá uma visão aí muito importante, porque a gente tem business tradicionais, né, então eles tinham totalmente um modelo operacional e uma evolução, um pace de evolução, e a gente aqui no Bits, que nasceu 100% digital no meio de uma pandemia, né? Então eu acredito que sim, a gente tem tempo, sim, né? E vendo dentro de casa, a gente vê o quanto as transformações acontecem, quando realmente as empresas colocam isso como um objetivo, né, como objetivo do board, de todos ali, ela consegue sim transformar, né? Eu acho que o próprio feedback dos clientes nos ajuda muito nessa jornada a entender aonde estamos e para onde a gente quer ir, né? E muitas vezes também os parceiros estratégicos que a gente usa nessa jornada, nessa questão de atendimento, eles também nos ajudam a acelerar muito essa jornada de transformação, né? E um outro ponto também é que as próprias pessoas que trabalham com a gente nessa frente, né, do relacionamento com o cliente, nos cobra essa evolução, né? Porque muitas vezes, até o que a gente estava comentando no bastidor, as pessoas também querem um trabalho remoto, então a gente tem que estar preparada para essas pessoas trabalhem remotamente, para estarem felizes, para atender feliz o nosso cliente. Então, assim, tem tempo sim, Fernanda, concordo com você que também não dá para ficar esperando muito, isso tem que fazer parte da agenda estratégica executiva, mas a gente consegue sim ter métricas e fazer essa mudança. Sabe que você trouxe, acho que você trouxe uma questão agora no final bem relevante, assim, acho que essa questão da parceria, ela é importante e você trouxe esse tom que remete a gente imediatamente para a necessidade da cultura de experiência, né? Eu não posso, eu não consigo entregar, porque na diretoria a gente decidiu que a gente vai ter um excelente CX oferecido ao cliente, eu não posso entregar sozinho lá na diretoria CX, ele precisa estar permeando, né, todos os pontos de toque e aí eu tenho pessoas diferentes, né, tenho jornadas diferentes em cada, para cada um dos meus clientes, isso precisa ser contemplado. Mas você também trouxe essa ideia do físico digital. Me conta, Alexandre, você que é, né, que tem aí, você tem essa cultura de uma certa forma digital desde sempre, né, como que se funde esse mundo físico e digital? Onde a experiência começa e onde ela termina? Pois é, então, a gente atende muitas marcas, né, alguns são nascidos digitais, como o caso da Joyce, né, então que o relacionamento começa e termina ali mesmo e tem outras marcas que a gente, a empresa, ela trabalha para construir uma espécie de fidelidade ou de desejo, ou seja, alguns desses elementos, alguns dessas de compras, são compras caras que o consumidor vai demorar a decidir, então ele vai ser conquistado ali pelo coração, né. Então, algumas dessas jornadas, a gente faz um trabalho aqui importante de journey mapping, journey planning também, né, para poder otimizar esses processos, mas algumas começam no digital, certo? Então, é o verificar um catálogo ou uma coisa na internet e tudo mais e depois assim, não, peraí, mas eu preciso tocar naquilo, preciso sentir aquilo, preciso ver se aquilo de fato é o que eu estava achando, por causa de um perfume, eu preciso sentir o cheiro daquilo, se aquilo de fato me agrada, né, e depois a pessoa ter aquela experiência, certo? Ela vai ter uma régua de relacionamento e ela vai voltar para o digital, porque lá tem um cupom de desconto, tá certo? Ou então, se eu comprar aquilo lá, né, ou seja, pela internet, vai chegar mais rápido porque eu vou poder escolher o meio de, em vez de ser o Sedex, vai ser algum outro tipo de entrega, eu vou buscar num ponto mais próximo, então, essas coisas são muito fluídas. Então, as empresas de varejo, por exemplo, elas têm muito isso, ou seja, tem uma parte digital que pode começar digital, tem a parte da experimentação e volta para o digital, ou ao contrário também, ou seja, então tem coisas que começam no físico, você está passando numa loja, por exemplo, vê alguma coisa, se apaixona por aquilo, começa a namorar aquilo, vai pesquisar, usa ferramentas de busca, tem algumas aqui, não vou fazer merchan aqui de nenhuma, mas tem algumas que você bota, compara preço e tudo mais, aí você clica lá, algumas vêm até com um cuponzinho, você vai lá e conclui aquela sua experiência no digital. Então, a gente vem ajudando nossos clientes a transitar por esses mundos, né, assim, cara, como é que a gente transforma essa experiência numa coisa fluida, para que não tenha uma desconexão? E até porque algumas dessas compras, elas são por impulso, não as de ticket muito elevado, que tem uma coisa planejada e tudo mais, mas as compras de valor menor, muitas delas são por impulso. Então, se você não compreender como é que está aquela jornada e onde está o mote para você impulsionar aquele consumidor a tomar aquela decisão de compra, por exemplo, né, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Então, a gente ajuda nossos clientes a planejar essas jornadas, medir essas jornadas, quão efetivas elas estão e se tem alguma coisa que pode ser otimizada ali. A gente estava falando também, né, nos bastidores, que as empresas ainda não aprenderam a ser Omnichannel, mas o cliente sim, né, Alexandre? O cliente Omnichannel, ele vai, ele vem. E aí, pegando esse gancho também, a gente precisa ajudar as empresas para que elas entendam que jornada é essa, quais são os pontos de contato, entender por onde o cliente vem, quais são as possibilidades, né, de jornada, porque elas são múltiplas, né? Eu tenho uma pergunta que eu escutei semana passada num evento e eu fiquei me questionando, eu achei que foi uma das perguntas que mais me abalou durante, eu participei de um evento, se é que foi uma das perguntas que mais me abalou, e eu quero dividi-la com vocês aqui. São tantos os desafios, será que a nossa preocupação tem que ser mesmo surpreender o cliente? A gente fala tanto, né, porque você tem que surpreender, superar a expectativa. É possível superar essa expectativa com tantos desafios no dia a dia que a gente tem, operacionalmente, estrategicamente? Quer falar, Joyce? Eu queria que os dois falassem, porque é a minha curiosidade essa. Tá bom. Eu vou falar então, Alexandre, depois você me complementa. É porque é ladies first, né, mas a gente pode inverter na próxima se você quiser. Na próxima a gente inverte, tá? Tá bom. Bom, eu acho que surpreender a gente pode sempre, né, Fernanda? Eu acho que independente, não só no foco do surpreender, mas é muito que a gente fala, a gente tem que fazer um arroz com feijão muito gostoso, né? A gente precisa estar ali para atender exatamente o que o cliente precisa. A gente não precisa surpreendê-lo, a gente precisa atendê-lo, né? Muito mais do que surpreender. Então, a gente precisa, no primeiro momento de dúvida, estar ali para atirar o mais rápido possível, né? Os nossos atendentes têm que saber exatamente o que está acontecendo com ele, quem é ele, em que momento ele parou ali, e que ajuda que ele precisa para terminar o que ele precisa fazer, né? Então, acho que o surpreender é sempre importante, né? E acaba que, às vezes, a gente surpreende num momento de dificuldade, né? Como que a gente ultrapassa esse momento de dificuldade para surpreendê-lo. Mas, muito mais que isso, é atender de forma rápida, né? Acho que a gente falou tanto do tempo, né? Dar opções de autosserviço, ele sabe, ele é inteligente, ele sabe como se resolver os próprios problemas dele, né, também. Então, eu acho que é isso. A gente tem, óbvio, a preocupação de sempre surpreender, mas, antes disso, eu preciso atendê-lo, né? Se ele já conseguiu resolver o problema dele ali, e resolveu, e ficou satisfeito, e continua usando o meu produto, eu já estou muito feliz, né? Porque o surpreender acaba sempre nas situações mais críticas. Então, eu prefiro atendê-lo muito bem, sempre rápido e da melhor forma, do que surpreender, porque aí, realmente, alguma coisa deu muito errado, e eu preciso surpreender esse cliente para ele ficar comigo, né? É, então, complementando o que a Joyce está falando, eu acho que surpreender sempre é possível, e a gente, com essa infinidade de dados, e, obviamente, observando os limites que a LGTB nos impõe, a ética também, antes da LGTB, a ética, e agora a ética somada com a LGTB, eu acho que sempre dá para fazer isso. E usando modelagem preditiva, por exemplo, tem alguns casos aqui que aconteceram comigo, eu vou compartilhar com vocês dois casos, um comigo e outro com um amigo meu dos Estados Unidos, que eu achei bem interessante, né? No meu caso aqui, uma operadora, que eu sou cliente de uma operadora de telefonia, tá certo? Verificou que a gente estava, a minha família e eu, a gente estava, assim, o tempo todo, utilizando mais dados do que a gente tinha no plano, e eu estava comprando, comprando, comprando. E aí, você vai comprando, sem tempo para nada, né? Ou seja, que é uma coisa muito importante também, que a gente comentou lá no Esquenta, né? Que é, assim, a gente tem que fazer o que tiver o nosso alcance para respeitar o tempo do consumidor, porque o dia só tem 24 horas, né? Ou seja, então, aquele tempo é precificado, ele tem valor para o consumidor, então tem que ser tudo muito ágil, muito resolutivo. Mas, então, eu recebi um contato dessa operadora de telefonia, e falei assim, puxa, tem um plano aqui, cara, que é um pouco melhor para você, você vai pagar um pouco mais, só que você vai pagar muito menos do que você vem pagando. Você não quer fazer um upgrade desse plano? Assim, é óbvio que eu já tinha pensado nisso, porque eu nunca tive tempo de pegar, entrar no site, ver aquela coisa de forma estruturada, e receber essa oferta, né? Então, eu topei na hora, obviamente, né? Perguntei se aquilo não era uma pegadinha, e não era, né? E topei, e fiquei feliz, e foi assim, eu fui... Eu não esperava por aquilo, né? Um outro caso foi de um amigo, nos Estados Unidos, ele, cliente lá, tem o seguro do automóvel dele, tá certo? Então, lá nos Estados Unidos, é bastante comum você ter tempestades de granizo, e num dado momento lá, foi uma tempestade muito severa, com granizo muito grande. Então, o que a seguradora desse amigo fez? Eles mapearam, né? Pegaram lá os dados meteorológicos, assim, pô, os CEPs, tais a tais, sofreram gravemente. Automaticamente, a seguradora mandou um SMS, na época era um SMS, para os clientes, e falou assim, olha, provavelmente o seu carro amassou, ou teve algum tipo de dano, não se preocupe, eu já reservei para você duas concessionárias, uma mais perto do seu endereço residencial, e outra mais perto do seu endereço do trabalho, já está tudo pré-aprovado, não tem fila, é só chegar lá, o cara vai te perguntar nada, é só deixar o carro, que a gente já sabe o que foi, está tudo já aprovado. Eu também não esperava por isso, ou seja, então, olha, usando os dados a favor do cliente, para surpreendê-lo. Então, na próxima renovação do seguro, eu tenho certeza, que se essa pólio custar 10 dólares mais caro, está certo? Você diz assim, cara, por esse tipo de experiência, eu pago 10 dólares tranquilamente, não vou nem pensar duas vezes, né? Então, eu acho que os dados são os nossos aliados, para a gente surpreender permanentemente o cliente. Não, sensacional. E eu acho que a gente tem essa, o cliente, a gente também já tem estudado bastante sobre, o cliente permite, ele quer deixar que a gente use seus dados, quando a gente pode devolver para ele, benefícios e informações, né? Acho que essa, essa experiência do Alexandre, ela é simples, né? Se você pensa, acho que eu tive alguma vivência parecida, não acontece todo dia, então, parabéns, parabéns para a empresa de telefonia, que conseguiu fazer uma experiência positiva para os clientes, quando a gente conhece tantas experiências ruins, né? Dentro da, da área de telefonia. Mas, ao mesmo tempo, o cliente, ele tem muita desconfiança, de que a gente vai fazer bom uso desses dados. Eu acho que as pessoas, elas nem têm ideia do tanto de dados que elas disponibilizam, sem que elas necessariamente permitam. Elas não têm ideia do que elas estão deixando. Então, o que eu queria perguntar para vocês, que são empresas que detêm, né? Milhões de informações, de campos, sobre cada um dos clientes, que estão sob a responsabilidade de vocês, quais são as principais, as principais ações que a gente pode ter para assegurar, né? Que esses dados estão, sim, eles estão, de uma certa forma, garantidamente protegidos, né? E como a gente conta para o cliente isso, e faz isso se tornar um benefício? Porque é um diferencial, né? Tem que ser usado pelas marcas, até pela transparência, porque eu acho que uma das coisas que o cliente também exige da gente hoje, na relação, é a transparência. Não importa se você erra, mas me conta que você errou. Não importa se não saiu do jeito que a gente queria, mas, assim, eu estou com você, se isso for uma relação de, né, de transparência entre nós. Então, como vocês têm feito essa, essa proteção, né? E como a gente comunica isso para o cliente? Então, então, vou eu primeiro agora, Joyce, se você me permitir. Então, aqui na Atento, né, a gente, a gente serve múltiplos clientes. Então, mesmo antes da LGPD, a gente já tinha alguns princípios aqui que nos orientavam, né? A primeira é uma espécie de um Chinese Wall interno, porque, por exemplo, a gente tem clientes de mesmo segmento, cliente segmento de telecomunicações, cliente do segmento de indústria financeira, eletrônicos e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente, é, é, é o que a gente chama aqui de privacy by design. Todo projeto que a gente implementa aqui, é como pano de fundo, existem alguns panos de fundo, e um deles é a privacidade, né? Isso mesmo antes da LGPD, porque, atento a uma empresa multinacional, e lá fora a gente já estava, inclusive, exposto a uma legislação muito parecida, que, na verdade, inspirou a LGPD brasileira, que é uma espécie de um copy-cola, vamos chamar assim, que é a GDPR europeia, né? Então, a gente, é uma legislação mais antiga, né? Já amadureceu bastante, então, a gente se inspirou naqueles princípios também. Então, a gente mistura um pouco de business sense, ou seja, que é, eu não posso, eu tenho que construir, algumas informações tem que estar em silos mesmo, porque elas não podem se comunicar na organização, porque elas pertencem a clientes diferentes, então, eu não posso usar o dado de um, para fazer uma campanha para o outro e vice-versa, sem que eles alterezem isso explicitamente, número um, dificilmente isso acontece, isso vai precisar amadurecer um pouco mais ainda, acho que todos podem ter benefícios, mas é uma conversa que está nas nossas mesas aí, discutindo esse tipo de coisa, como é que todo mundo pode se beneficiar de mais acesso a dados, né? para enriquecer, então, isso, parte dos silos, Chinese Wall, dois, inspiração na GDPR europeia, que acabou se tornando aqui a brasileira, a versão brasileira da LGPD, e três, uma política importante de descarte e acesso àquela informação, e anonimização, então, em algum momento, é como se fosse aquela sequência, Do tipo assim, quem especifica não compra, quem compra não paga, quem paga não controla, segregação de função, então, a gente constrói a coisa, ou seja, os dados, eles são armazenados de tal forma, em que uma pessoa sozinha não tem todas as chaves, ela precisa de uma outra pessoa, de um outro mecanismo, para ter acesso full ao registro, para saber o que está ali, né? Então, isso é como se fosse um múltiplo fator de autenticação, vamos chamar assim, para ter acesso completo ao banco de dados, isso garante, né? Que uma pessoa sozinha, ou com uma credencial sozinha, não tenha acesso completo ao conjunto de informações, e por último, já falei aqui rapidamente, a política de descarte, tem muitos dados que você armazena, né? E que assim, puxa, mas esse vai servir para alguma coisa, aí você, aí olha ali o seu domínio, né? E você tem que descartar aquilo, de forma permanente, de forma, não possa ser recuperada, porque é menos coisa para você ficar de olho, e você diminui o seu passivo de dados, vamos chamar assim. Então, é dessa forma que a gente vem tratando aqui, isso na atenta. E olha, antes da Joyce falar, só queria fazer um, queria fazer uma colaboração aqui, porque ao mesmo tempo, né, que a gente organiza, coloca em silos, até para a gente ter essa proteção, é muito relevante que o dado que precisa estar na mão do meu colaborador, que atende cliente, não deixe de estar lá, né? E aí, obviamente, a gente faz isso de uma forma, eu faço, a gente faz uma avaliação, né, qual é o resultado de toda essa análise massiva, né, quando a gente transforma o dado em informação. porque dado, de alguma forma, muitas empresas ainda não compreenderam que o dado, um, é perecível, adorei a ideia do descarte, e segundo, se ele não tiver com a pessoa certa, na hora certa, ele não valeu de nada, não é mesmo? Joyce, como funciona aí para vocês, Nabis? É, aqui, né, Fernanda, acho que a gente, de novo, né, a gente utiliza muito também, né, do, do, de todo esse conhecimento dentro do grupo, né, eu acho que assim, a gente já dentro de uma indústria financeira, que isso também, até como o Alexandre falou, também já era algo muito forte, até pela questão do sigilo de informações, então também já tinha bastante essa cultura da privacidade, da confidencialidade, né, então já é uma indústria mais madura para isso, e obviamente a LGPD só veio reforçar e colocar um pouco mais de, de empoderar, né, efetivamente o consumidor como dono do seu dado, e saber quais são os direitos que ele tem perante a todos esses dados, os que antes ele entregava e agora não, agora ele, ele tem aí efetivamente uma função perante esses dados, né, então aqui a gente trabalha, enfim, com todos os normativos, o grupo tem uma plataforma onde todas as empresas ligadas se utilizam já de todo esse conhecimento que ele tem, então toda a nossa solução aqui foi montada, e obviamente sempre trabalhando com o consentimento, né, do usuário, que dado que eu posso usar, se eu posso mandar um push para ele, um SMS, se ele quer ser informado de A e de B, se eu posso compartilhar para ajudar ele, né, e acho que no mundo financeiro também a gente fala muito do Open Finance, né, naquela questão que eu estou dando também um poder para ele usar o dado dele de forma que eu beneficie também, onde ele pode pegar o dado dele de qualquer lugar, entregar para uma outra instituição e entender se aquilo pode ser melhor ou não para ele, né, então eu acho que isso aqui também nos ajudou muito aqui nessa construção, né, dessa solução nova que a gente tem aqui do BITS, a gente já nascer correto e da melhor forma, e muito pautado, né, Fernando, você falou também na transparência, né, o que eu vou fazer com esse dado, me dá seu consentimento, entenda como vai funcionar, termos e condições mais claros, né, não ser só um monte de letrinhas, mas que fique claro para efetivamente o cliente entender o que vai acontecer, como é que funciona, então isso são coisas que a gente vem trabalhando bastante aqui no BITS também, tá. Nossa, bem lembrada essa questão da portabilidade de dados, né, Joyce, e que é de uma liberdade para a gente, você poder carregar a informação de todo o seu histórico financeiro para onde você quiser, eu acho que é um respeito tão grande, isso eu acho que de cara já colabora para que a gente se sinta amparado nessa relação transparente. Agora, a gente tem uma máxima, né, na área de experiência do cliente que eu gosto muito, que é a seguinte, olha, não importa o que eu acho, se eu acho que eu estou fazendo bem, se eu acho que eu não estou fazendo bem, o que importa mesmo é o que o cliente acha disso. E aí, eu acho que a gente tem uma pergunta, que ela é, tem um truquezinho aí para a gente responder, até porque tem uma variação grande de empresa para empresa, que é, como eu metrifico esses resultados? Como é que eu garanto que todas essas iniciativas, né, que são relacionadas com a experiência do cliente, estão me levando para caminhos de sucesso? Tem tantas possibilidades, se as empresas combinam de formas diferentes? O que vocês consideram na Bits, na Tento, métricas de resultado, e como vocês combinam essas métricas? Aí a gente começa pela Joyce, então. Eu ia falar que era o Alexandre para ficar dois a dois, né, Fernando? Quer que eu vá aqui, Joyce? Por favor, Alexandre. Muito bem, pois não. Então, aqui, a gente tem um kit já meio que preparado para receber os novos clientes, né? Mas aqueles clientes que já estão nessa jornada de atendimento há muito tempo, né, que já usam dos canais remotos há décadas, mas também tem a receita deles próprias, né? Então, eu vou dar aqui um sumário do que eu vejo de mais comum, né? Para a gente poder quantificar o quão resolutiva a experiência do cliente, os contatos do cliente tem sido. Então, vou começar aqui primeiro uma jornada típica moderna, né? Uma jornada típica moderna tem sempre, ou muitas vezes, uma camada de identificação ou de autenticação que ela é automatizada, né? Para que você, né, qual é o seu CPF, qual é a sua senha, um voice print, alguma coisa ali que identifique que aquele indivíduo é de fato aquele indivíduo com uma segurança muito elevada, tá certo? Então, essa camada normalmente ela é automatizada, né? Em grande parte dos casos, né? Então, aí depois daquilo, a gente mede nessa pequena jornada qual é o percentual de autenticação que foi possível ser feito, né? Então, sei lá, 80%, 90%, idealmente seria 100%, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente mede essa parte dessa jornada. Então, isso aqui é um ponto importante que a gente pode melhorar sempre o percentual de autenticação. É claro, quando você chega lá em 99%, aquele 1% faltante vai ter um esforço muito grande que talvez não valha a pena fazer, tá certo? Então, você fica por ali. Então, você tem um baseline e você compara com os seus colegas da indústria, porque isso muda de indústria para indústria, né? Muito bem. Então, tem esse pedaço. Então, tem um indicador ali bem preciso, matemático, que você pode acompanhar evolução e comparar com o mercado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, quando você... Aí você cai depois da autenticação, você cai em algum canal de autoatendimento, um bot, seja ele de script, aquele que oferece 1, 2, 3, 4, né? Ou um bot que a gente chama de NLP, que é Neural Language Processing, que você fala naturalmente e a máquina vai tentar entender o contexto e te oferecer uma solução para aquilo lá. Então, você também mede qual é a retenção que esse bot fez. 10%, 15%, 50% e também depende do contexto. Se forem transações mais simples, você espera que a retenção seja mais alta. Se forem transações muito complexas, precisa de empatia, uma cognição superior, você vai esperar que a retenção seja menor. De toda forma, você pode medir a performance do bot ao longo do tempo. A gente tem aqui na Tento um departamento que só faz isso, por exemplo. Mede a performance dos bots ao longo do tempo para a gente gerar insight. Passando disso, se o bot não resolveu, você vai ali, vai escalar para um ser humano, certo? E ali no ser humano, tem duas métricas aqui que a gente normalmente pega. Uma é no final da transação, você objetivamente perguntar para o cliente se a demanda dele foi resolvida. Uma pergunta binária, sim ou não, certo? Então, você vai marcar aquilo. Então, o total de transações é no denominador. Os resolvidos em cima, você marca aquilo com grau de resolutividade. Uma forma indireta de resolver isso, quando você não quer mandar um cliente para a URA para poder fazer aquela marcação e tudo mais, uma forma indireta de verificar isso é a quantidade de rechamadas. Então, por exemplo, todo mundo usa hoje um celular. Ou seja, a grande maioria dos consumidores tem um celular, você vai lá e liga o dedo. Então, aquele celular tem um número. Então, eu posso verificar quantas vezes aquele celular ligou para a central de atendimento XPTO em um intervalo de tempo, em 24 horas, 72 horas, uma semana. E eu posso falar assim, puxa, qual é o grau de rechamada? Se a pessoa está rechamando em um intervalo curto, muito provavelmente, ou possivelmente, é para o mesmo assunto. O cara não resolveu o negócio. Então, essa é uma forma indireta de você construir um baseline para verificar a eficiência de resolutividade. Então, essas são mais ou menos, tem outras formas também. Tem a pergunta do NPS no final. Se assim, puxa, você recomendaria para o seu amigo a empresa XPTO, que é do 0 a 10 e tudo mais. Depois você vai debulhar aquele número, os promotores, os detratores e os neutros e tudo mais. Mas, de uma forma geral, ampaçã, nesses minutinhos que nos restam aqui, para a Jó se complementar, essas são as formas mais tradicionais. A gente metrificar, colocar um indicador para a gente poder acompanhar a evolução ou involução de como o consumidor está sendo tratado. Excelente. Olha, é tão interessante, né? Porque são formas diferentes. É claro, a gente tem que entender o que é melhor para a nossa empresa, mas relevante, relevante mesmo, a gente conseguir medir e devolver isso para a estratégia. Joyce, eu estou super curiosa para saber como isso funciona aí, Nabi. Eu acho que até só complementando, né, Fernanda, o que o Alexandre falou, exatamente, a gente segue muito dessas métricas até para ter comparação, baselines, enfim, é algo que o mercado utiliza e é importante a gente ter essa comparação. A gente tem mais uma pitada que são as redes sociais, né? O sentimento que a nossa marca está trazendo nas redes sociais, porque é muito rápido o efeito, né? Se acontece algum problema, na hora as redes sociais começam a cair esse sentimento. Então, a gente tem muito isso e muitas vezes até as lojas, né? A gente falando aqui de um app, as próprias stores também estão afetadas por isso. Então, no momento que tem um problema, o sentimento cai, a nota na store cai também. Então, é muito... Você vê exatamente esse movimento, né, acontecer. Então, eu acho que isso torna-se, geralmente, indicadores até de metas corporativas, sabe, Fernanda? Então, a gente tem aqui indicadores de satisfação do cliente, acho que de CX, que entram nas nossas metas corporativas. Então, é algo realmente que a gente leva a sério e que se a empresa inteira não ajudar, né? Acho que até pegando a fala do último painel, quando a gente entrou, que o cliente é da empresa e não é de operações ou de marketing ou etc. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar junto, porque tem que ter uma experiência boa, um produto bom, um sistema funcionando, né? Uma campanha que atraia. Então, isso a gente utiliza muito, efetivamente, como um guia estratégico aqui de empresa, efetivamente, sabe? As famosas provas sociais, né, Joyce? Não basta ser bom, alguém tem que afirmar para as pessoas que você é bom, porque, afinal de contas, o consumidor acredita muito mais em outro consumidor do que na marca fala dela mesma, né? Então, é importante, muito importante. E não basta ser um influenciador, né? Quando é o usuário, real, oficial, isso tem muito mais valor. Gente, quem está acompanhando aqui, eu não sei vocês, mas eu estou fazendo várias anotações, porque são tantos os aprendizados, né? E com esses dois profissionais que demonstram claramente que eles vivenciam a experiência do cliente no dia a dia, que, e a gente chegando perto do final, eu só posso pedir uma coisa para vocês dois, além de agradecer por tanto conhecimento compartilhado, muita generosidade nesse compartilhamento de vocês, eu preciso melhorar o meu CX. Olha, ou eu comecei, mas não acertei a mão ainda, ou eu estou começando, né? Vocês falaram que ainda dá tempo. Por onde eu começo, né? Qual é o meu ponto inicial? Então, para a gente fechar, queria que vocês dessem, do ponto de vista de vocês, como é que eu faço para começar aqui um processo diferente, novo, que vai me levar para a eficiência? Vou começar, hein, Alexandre? Opa, vamos lá. Olha, Fernanda, acho que nesse caso, né, por onde começa e por onde eu melhoro, acho que é sempre o processo, né, de alta análise. A gente volta ao famoso PDCA, né? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que implantar melhorias, eu tenho que medir se essas melhorias estão trazendo aquilo que eu estou, eu buscava e um ciclo contínuo. Não tem jeito, Fernanda. Isso, a gente pode estar no mundo digital, nas melhores tecnologias, inteligência artificial, mas a gente sempre volta para esse processo simples, que é medir, entender que precisa melhorar, fazer as mudanças e medir de novo, né? Então, não tem varinha mágica, né? Acho que é um trabalho de consistência, resiliência, né? E você fazer isso dia a dia na sua operação, no seu produto, na sua equipe que está lá, né? Então, tem que ter treinamento contínuo, tem que ter uma linguagem, né? Aquilo que você falou da cultura, então, as pessoas têm que falar, tem que ter o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer trabalho, tem que, né, passar isso para os clientes e tem que ter a construção de produtos também com esse mindset, né? Não adianta só eu lançar uma funcionalidade, mas essa funcionalidade tem que estar preparada para que o atendimento consiga servir o cliente e o cliente tem que estar preparado para se autosservir, né? É muito o que a gente prega aqui dentro do Bits, não adianta ter um MVP, tem que ser um MVP que tem dentro dele o autosservir e o atendimento lá preparado para isso, né? Então, eu acho que quem tem legados, assim, tem esse trabalho de melhoria constante e quem está nascendo novo aqui como a gente tem que já ter isso na cabeça, né? O cliente é um ator lá sempre e tem que ter as histórias dele para ele se autosservir. É isso que a gente acredita muito e eu, particularmente, sou uma das embaixadoras aqui no Bits para a gente lançar funcionalidades e produtos novos, né? Maravilha. Bom, como é que a gente ajuda os nossos clientes nessa jornada, né? Aqui na Tento, a gente tem um departamento com consultores especializados. A gente desenvolveu uma metodologia própria que foi uma adaptação de melhores práticas que a gente observou no mercado, fora do Brasil e dentro do Brasil também. Então, a metodologia, de uma forma muito simplificada, a gente faz uma etapa de um as-is, ou seja, olhando com os olhos do consumidor, não é olhando para dentro primeiro, olhando com os olhos do consumidor como é que é a jornada dele de compra, de retenção, de atendimento, de reclamação, essa jornada inteira, certo? Então, a gente mapeia tudo aquilo ali, estratifica cada um dos pontos, assim, bom, isso aqui é a fotografia de hoje. Dali, a gente tira insights de pain points, de cotovelos que não precisavam existir, de coisas que poderiam ser automatizadas ou oferecer um autosserviço porque já está maduro o suficiente, são transações simples. E baseado nesse conjunto de coisas, a gente propõe um que a gente chama de um to-be, certo? Então, a gente junta o as-is, é assim, o to-be pode ser assado, essas alavancas serão movimentadas, o investimento para isso acontecer é de X, sustentar isso no modelo custa Y, certo? Só que o ponteiro de NPS ou de Customer Effort ou de rechamadas, como eu falei lá atrás, vão mover nesse sentido, tá certo? E a eficiência vai aumentar para tanto. Então, a coisa tem payback. Então, a gente consegue juntar e num projeto ideal, quando você faz o mapeamento do to-be, você consegue acionar essas duas alavancas, normalmente. É você consegue melhorar a experiência do consumidor ao mesmo tempo que você consegue tirar alguns cotovelos para que a coisa seja mais lean, mais eficiente e você consiga ter um payback daquilo que você está fazendo. Então, é assim que a gente ajuda os nossos clientes a se mover para frente. E isso está conectado com o PDCA também, que isso nunca para, né? Que você faz o sprint 1, daqui a pouco tem o sprint 2, e tem o sprint N, não termina nunca, né? Mas é assim que a gente... É com essa metodologia que a gente vem ajudando nossos clientes a se transformar e ir para frente. Olha, grande aprendizado aqui com vocês, e que eu acho que vale a gente pontuar, é que não tem fim, né? Essa coisa do cíclico, do não tem fim. Se não é para se relacionar com o cliente, não é nem para conversar, porque o cliente quer que a gente esteja com ele sempre para que ele possa se tornar cada vez mais recorrente, para que haja lealdade, né? E a gente vai gerando fidelidade, e as nossas empresas, com isso, vão se tornando mais perenes, né? Que a gente sabe que os ciclos, hoje em dia, eles tendem a ser mais curtos, até devido das empresas, mas quantas empresas centenárias a gente tem e que vão permanecer centenárias? O futuro é do cliente, né, gente? E eu acho que o que a gente tem aqui de aprendizado bom também, é que é difícil, mas não estamos sozinhos. Eu estou super contente de ter conhecido nessa jornada Joyce e o Alexandre, de ter aprendido com eles, eu tenho certeza que você que está aí assistindo a gente, também está levando uma lista de boas práticas, né, e de ideias para implementar. Alexandre, Joyce, muito obrigada mais uma vez por compartilhar o conhecimento e o dia a dia de vocês. Eu até coloquei aqui no chat interno, falei, gente, que presente, eles são sensacionais. Obrigada por terem dado tanta riqueza para essa nossa conversa e agradeço a você que esteve com a gente e devolvo, então, para a Ana Carolina. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Foi ótimo mesmo, concordo com ela. Muito aprendizado, né? Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL